Olá pessoal, pra você que nos acompanha, esse presidente Michel Temer acaba de chegar no Cine Teatro Carlos Gomes em Santo André Vai participar de um debate envolvendo encontro jurídico, tá vendo Michel Temer, prefeito Paulo Serra, autoridades Estou aqui pra dar um giro pra vocês verem, ó, no Cine Teatro Carlos Gomes, acompanha Pra mandar pro chefe Vai lá, tira vai Olha lá, atenção, olha pra cá Que isso? Ajudou, ele organizou Seja bem-vindo, viu, doutor Michel Prazerinho Seja bem-vindo, viu, doutor Michel Temer